Halli, hallou, pessoal! Tudo bem, então, com vocês? Eu falo sempre pra vocês não terem medo de errar, levarem o erro, né, como aquele guia pro acerto. E aí vocês veem os meus vídeos aqui, todos bonitões, sem errar, gente, que nada, eu erro pra caramba. Tá aí um exemplo disso e também pra vocês se divertirem um pouco. Deem uma olhada aqui o que rola por trás dos bastidores. E vocês estão no site, aqui no canal? Tem duas, qualquer coisa pra dar um, fazer a claquete, por favor? Por quê? Porque a gente analisa a letra juntos e é isso aqui que a gente vai fazer. Fique comigo. Você não tá no centro? Você tá um pouquinho pra direita. Ah, e assim? Tá. Beleza. Com os alemães, que tem fiador, que tem um monte de... Como é que chama? Quando você tem... Ah, os alemães têm várias referências. O projeto com o Tete... Como é que ele chamava mesmo? O outro ali do Knieber e daquele projeto, né? Junto com o Tete. Como tá aqui? Então, o que quer trazer esse espírito pra você? É? Ixi, vai cortar aí. Não precisa tirar esse pedaço, não. Dá um jeito aí de deixar o churro aí, tá? Tudo avogado. Não, só tem mais esse. Só tem mais esse. É te animar. E aí, eu consegui te animar? Pode entrar, acabei de terminar. Obrigado. E aí, eu acho que tá aqui. Obrigado.